Um livro biográfico e uma homenagem à sociedade terceirense. Luís Bertão, figura reconhecida na cultura e no desporto da Ilha Terceira e dos Açores, vê agora mais um registro em seu nome. Parem bem no que esta nos traz ao pensamento, como quem diz, vocês, o que eu fiz está aqui. E vocês, o que é que podem e o que é que devem fazer pela nossa ilha, pela nossa cidade, pela nossa juventude, pelas nossas associações, pelo nosso desporto. Todos os anos, no fim de cada ano, desde a minha doença, que já lá vão 18 anos, escrevendo um papel, ideias e projetos que gostaria do ano seguinte concretizar. Isto apareceu desta maneira. Eu, em 2012, em 2011, pensei, tinha muitas gavetas cheias de papéis, jornais, revistas, muitas coisas em que tinha integrado, e pensei que seria o ideal passar aquilo a um livro. Convidei a professora, a minha estimada amiga Isabel Silva, ela aceitou o repto e aí está o livro. Este livro é um livro muito vasto, porque não é só um registro biográfico do Sr. Luís Pertão, é uma homenagem à própria sociedade terceirense, a todas as pessoas que colaboraram com o Luís Pertão em diversas áreas de intervenção, como no desporto, na cultura, nas autarquias, tanto que o livro tem vários capítulos abertos, um para a família, o outro para o desporto, as autarquias, as próprias organizações em que o Sr. Luís foi ativo, como a Lusitânia, o Rádio Clube de Angra. Portanto, não é só um livro de Luís Pertão, é um livro da terceira em si, de um terceirense de causas, sobre um terceirense de causas. Um livro de histórias de vida que foi apresentado por Artur Cunha de Oliveira no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. Diz o escritor e teólogo que se trata de um exemplo de intervenção social para os dias de hoje. Como uma justiça que se lhe presta, porque ele como cidadão desta cidade, desta ilha e desta região tem feito, fez e tem feito o que muita gente não faz. Portanto, ele merece este galardão de uma manifestação pública de regozijo. O livro vai dizer o que ele fez e vai, sobretudo, estimular-nos a podermos fazer alguma coisa como ele fez. Outros galardões foram atribuídos a este terceirense de causas. Nos últimos tempos, não só em forma de livro. Em 2009, por exemplo, Angra do Heroísmo deu o nome de Luís Bertão ao pavilhão Mulquiosos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti